Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fiorella. E aqui é Ernesto e nós somos a Lema Carioca. Galera, boa noite. Uma das coisas que o pessoal sempre nos fala é que o que eu falo se eu tô lá fora? Porque o espanhol e o português são muito parecidos e tem palavras que podem ser ofensivas, podem ser estranhas, podem ser engraçadas. Então a gente vai falar uma das mais comuns de uma forma muito rápida pra vocês pegarem esse checklist e ter cuidado das próximas viagens. Então vamos começar com algumas das palavras que podem fazer algum tipo de pegadinha com vocês quando vocês forem viajar, principalmente pra nossa terra. A primeira palavra é pinga. A pinga é uma palavra que vocês não devem falar nunca, jamais. Por quê? É, porque pinga aqui é uma bebida, mas lá fora, no espanhol, pinga é uma coisa pra pendurar, mas na gíria pinga é pênis. É pau. Segunda palavra, agasalhar. Aqui agasalhar é colocar uma roupa quando tem frio. Agasalhar lá é muito similar, agasajar. Só que agasajar é festejar, celebrar alguém. Vou te agasalhar pelo teu aniversário, pela tua promoção, etc, etc. A terceira palavra é botar. Cuidado com essa palavra, gente, porque botar, em português, significa colocar alguma coisa. Mas botar em espanhol é jogar fora. Jogar fora. Então muito cuidado, porque já teve um problema desse com a gente, com a minha avó, no caso, que ela foi entregar algum presente, a pessoa ia botar em algum lugar, mas ela achou que ia jogar fora e teve um problemão. Então muito cuidado com essa palavra. Próxima aí. Apagar. Apagar é um significado muito similar, porém, normalmente você usa apagar. Vou apagar o quadro lá na escola, mas lá apagar é usado sempre em aparelhos de luz, em aparelhos eletrônicos. Vou apagar a luz, vou apagar a lavadora, vou apagar, sei lá, a máquina tal. A próxima palavra é esquisito. De repente, você já conhece, porque essa é clássica, vocês vão falar que alguma coisa é esquisita, é estranha, é bizarro, mas em espanhol esquisito é delicioso. Se você fala que a comida está esquisita, a pessoa vai achar um elogio, mas não é. E se alguém de lá vem e não conhece, e você te fala, nossa, a tua comida foi esquisita, também não fica ofendido, porque ela está te elogiando. Próxima. Que palavra é escova? Escova apareceu. Escova. Aqui a escova é usada, escova de cabelo, né? Porém, escova lá é vassoura. Então, normalmente, as pessoas me passam e a escova vai barrer. A seguinte palavra é uma palavra que é muito usada aqui, que é escroto. Escroto é uma pessoa ruim, nojenta, chata. É, uma situação escrota, uma situação ruim, né? Exato. Porém, escroto, em espanhol, apenas tem o significado da parte do corpo, né? Que seria o saco, né? O saco escrotal. O saco escrotal, então é uma palavra feia. Não falem essa palavra lá, porque as pessoas vão ficar ofendidas. É, um pouco. Lá é um pouquinho mais conservador que aqui, mas só um pouquinho. Próxima, polvo. Polvo, aqui é aquele bicho, né? Com oito pés e tentáculos. Mas lá, polvo, polvo, é o pó. É poeira. Poeira, exatamente. A seguinte palavra é uma que me trouxe muitos problemas quando eu vivo no Brasil, que é largo. Largo, em português, faz referência a... Largo é uma palavra que significa... Não, largo é ancho. Largo é ancho. O comprimento é extensão e a largura é... Não sei como dizer. O que aqui é largo, em espanhol, é... Ancho. São três medidas. Comprimento, que é extensão. O largo, que é a profundidade de uma coisa. E altura. Lá, as três medidas são... Largo, que é comprimento. Ancho, que é a largura. E alto, que é a altura. A mesma coisa que aqui. Então dá confusão. Vocês veem que isso dá confusão com a gente até hoje. Próxima. Pelado. Pelado aqui é pessoa nua, sem roupa. Nudes. Isso. Lá, pelado, é descascado. Vou pelar a batata, vou pelar a cenoura. Ou careca. Ou pessoa careca também, né? Então não se usa de jeito nenhum pra... Lá tem uma gíria. Assim como aqui é pelado, lá é calado. Então se alguém te fala que eu tiver calado, já tá entendendo o que é. Cuidado com os nudes. Manda nudes. A próxima é pegar. Cuidado com essa palavra, gente. Pegar. Em português. E ainda mais aqueles que gostam paquerar, quero te pegar. Quero te pegar. Cuidado. Pegar em espanhol significa bater. E o significado de pegar, se você quiser falar, eu quero pegar, alguma coisa seria correr. Eu quero correr algo, né? E tem mais um significado, porque pegar é juntar duas partes. E se usa quase sempre, fora daquele outro significado de bater, se utiliza quando é papel. Vou colar este papel com outro, utilizando goma, uma cola. e é isso aí, né? Então correr também não pode falar lá também. O quê? É de correr. Correr. Não, se você falar, ah, eu quero correr. Você fala isso lá no Peru. Não será colar que tá confundindo? Não, pela pronúncia. Porque... Correr. Correr. A pessoa vai correndo. Ah, entendi. Claro. É a pronúncia do R. É, pode gerar uma dúvida também. Se você fala que você tá correndo, em espanhol pode... Ou dá um som de correr, né? Eu tô correndo algo. Entendi. É porque correr é conger. Pegar uma coisa, né? É correr com G. E seria coger, né? Mas em espanhol é correr. Eu quero correr contigo. É, porra. Ai, já tá. Essas paqueras aí, cuidado. A próxima palavra é embarazada. Aqui é quando uma coisa está enrolada, tá confusa, tá tudo assim. Lá em espanhol se utiliza embaraçoso quando é uma situação constrangedora. E aplicado em pessoas se utiliza só em mulher. A mulher tá embarazada, que quer dizer que ela tá grávida. Então você não pode falar, ah, eu tô embarazado. Porque o cara não fica grávida, né? Mas a pronúncia você pode fazer em espanhol, né? Que é embarazado. Embaraçado. É embarazado. Sim, porque a Z se pronuncia como S. Então aí é embarazado. A próxima palavra é ruivo. Então essa palavra em espanhol pode trazer um pouco de confusão, porque existe uma palavra que é rubio, que se dá às pessoas que são loiras. Então ruivo aqui é uma pessoa que tem cabelo vermelho. Rubio em espanhol é uma pessoa que tem cabelo loiro. Então pode ter essa confusão também. Próxima palavra. Chato. Chato aqui é um cara chato, mala, mala, mala ser nossa. Uma pessoa inconveniente que nos produz desconforto. Porém lá chato, achatado é uma coisa... Baixinha. Baixa, né? Por exemplo, na gíria é uma pessoa que é baixinha. Ah, esse cara é um chato. Chato, que não é chato. Chato. Ou também uma coisa achatada, uma coisa que foi diminuída. Bateu um prego, ficou achatado. A seguinte palavra é brincar. Brincar, em espanhol, se refere a pular. Você fala, as crianças estão brincando. Não necessariamente que elas estão... Se divertindo, é com relação a pular. Ela tá pulando. Vamos brincar, vamos pular. Próxima. Cachorro. Cachorro que se aplica ao animal de estimação que todos temos, independente da idade que ele tiver. Se é filhote, se é velho. La cachorro é exclusivamente aplicado ao filhote do animal. Que o animal se chama perro. Ou cão. Aqui cão, lá é cão. Você pode ouvir alguém falar, ah, el cachorro del gato. E você fala, mas o cachorro do gato? É, porque o cachorro é o filhote. Então a pessoa tá falando que é o filhotinho do gato. A seguinte palavra é abrigar. Abrigar aqui, em português, significa você vai dar abrigo a alguém. Você vai dar um teto, né? Alguém. Abrigar, em espanhol, é se agasalhar. Meu oi é abrigar. Vou botar um casaco, porque tá frio. E já falamos que agasalhar é festejar alguém que é agasajar. Próximo, acordar. Aqui acordar é quando você abre os olhos de manhã, desperta, né? Porém lá acordar está vinculado a recordar. Então as palavras, as pessoas utilizam indistintamente. Ah, me acordei daquela coisa que tinha esquecido. É muito frequente. A seguinte palavra é tirar. Quando você fala em português, eu vou tirar alguma coisa. Você vai pegar daqui e vai colocar em outro lugar. Agora, quando você fala em espanhol, tira isso daqui, ou vamos tirar isso daqui, você vai jogar no lixo. Isso. É jogar fora. Exato. É jogar fora no lixo. Você não vai mudar de lugar. Você vai jogar no lixo. Isso, ou vai também, como se diz, arrojar, vai atirar. Isso, vai lançar pra algum lugar, entendeu? Você tá se desfazendo daquela coisa. Aqui tem uma, botiquim. Botiquim é aquele, como sei lá, boteco, né? Boteco, você vai, ó. De bêbado, aí vai chutar e tal. Só que botiquim lá é aquela caixinha de primeiros auxílios, primeiros socorros que tem a cruz vermelha, onde você guarda os remédios. Ah, tô doente, cortei o dedo, então, ah, vai lá no botiquim, você vai encontrar. E se fala botiquim, aquela caixinha que você tem em casa, não é a farmácia, nem nada, é aquela caixa de remédios que você tem em casa. Então, cuidado pra chamar os outros pra beber, hein? Não vai chamar pro botiquim, não. Ah, vou buscar o álcool no botiquim. Aí você entende em português e em espanhol, mas completamente diferente. A seguinte palavra é adereço. Em espanhol, adereço é o molho que você faz na comida, né? E os temperos. Os temperos aqui, o adereço de la comida. E o adereço aqui é qualquer enfeite que você tem, né? Algum ornamento. Próxima. Cadeira? Cadeira. Ah, é, cadeira. É, a pronúncia é muito similar, que acontece. Cadeira aqui é o acento, né? A poltrona. La cadeira. Quadril. O quadril da mulher. Sobretudo da mulher. Pode ser de homens e de mulher. Pra falar que você vai sentar na cadeira, hein? Na cadeira de quem? Próxima. Cacho. Cacho. Aí aquelas mulheres que falam, nossa, nos cachos que elas sentem. Cuidado, gente. Cacho em espanhol é chifre. Então cuidado que você vai falar que tem cachos na cabeça, né? Normalmente você fala cacho e se fala cuerno também, que aqui é corno, né? É, é mais parecido. Mas cacho é chifre. É, próximo. Sim, é similar, mas se escreve com S. Então graça, se você fala graça de uma, de, de, de la persona. Pode ser a gordura. Você tá ofendendo. Você tá chamando que a pessoa, você tá falando que a pessoa é gorda. Ou também, também a mesma palavra graça é o, a graxa do carro. Ah, coloca graça no motor. Não sei lá, não sei se você colocou no motor. Coloca graça no carro, pessoal. Vou entender o que, gente? O porto brasileiro. Próximo. Esse aqui também me deu complicações no início. Borracharia e borracha. Borracha, borracha aqui, se utiliza em feminino e é aquele látex, né? Pra pagar alguma coisa. Isso. E também, pra pagar. La borracha ou borracho é pessoa bêbada, quando a pessoa já tá no grau. Pô, essa menina tá lá borracha, borratíssima. O cara tá jogado no chão, tá borracho. É isso. Agora, borracharia, aqui é um lugar onde consertam, sobretudo, pneus. Lá, borracharia não existe, né? Porque é um adjetivo pra uma pessoa. Se você falar pra alguém que tá procurando uma borracharia, provavelmente a pessoa vai associar com borracha, que é bêbado, e vai te levar a algum bar. É. A próxima palavra é vaga. Em português, vago. Alguma coisa vaga ou uma coisa que está livre. Livre. Né? Algum horário livre. Porém, vago, em espanhol, principalmente se você fala com relação à pessoa, é uma pessoa vagabunda, que tá à toa. Mas tem denotação pejorativa, então muito cuidado, né? Principalmente se você fala vaga ou vago, não vai soar muito bem, não. Próxima, coberta. Coberta é aquele manto, né? Pra se cobrir à noite. Que você utiliza no frio e tal. Lá se utiliza de forma similar. Mas se utiliza com os talheres de comida. Se fala cobertos aos talheres. Então, aí... Pode gerar uma confusão. Pode gerar. Mas também se utiliza, ah, eu estou coberto. Eu estou protegido por alguma coisa. Né? Mas se usa no talheres também. Então, isso gera confusão. A seguinte palavra. Sorvete. Né? Todo mundo sabe o que é em português. Porém, em espanhol se fala... Tem uma palavra que se diz sorvete. Mas é o canudinho. É. Então, se você for pedindo em algum restaurante, ah, eu quero um sorvete. A pessoa vai entender a sorvete. E vai te dar um canudinho. Então, muito cuidado. O sorvete, lá, é helado. Próxima palavra. Mala. Mala, aqui, é aquela bagagem, né? Na qual você leva pra algum lugar e outro pra viagem. Ou aquela pessoa chata. Ah, mala sem alça. Mas aí é porque é aquela bagagem que não tem alça e é complicado pra levar. É igual que uma pessoa que é ruim, que é complicada pra levar. Lá, mala, é uma pessoa má. É uma pessoa ruim, uma pessoa... Sentimentos negativos. Então, como é um adjetivo, se aplica para homem e mulher. Aquela mulher é mala, esse homem é malo. Que aqui seria mau. A seguinte palavra é obstinado. Eu não tenho ouvido muito essa palavra em português, mas existe. E o significado é uma pessoa persistente. É um significado positivo. Isso. Porém, em espanhol, uma pessoa obstinada tem o mesmo significado. Uma pessoa muito persistente, porém o significado é negativo. Uma pessoa teimosa, né? Não é uma palavra muito boa pra se utilizar com alguém. Próxima. Vacilar. Vacilar é basicamente um pouco como aqui. Vacilar é duvidar, né? Dudar. Só que lá se aplica vacilão. Vacilón é sinônimo de farra. Também se aplica quando é... Quando o cara quer ser infiel. Esquema. Aqui vacilão é um cara que te deixa na mão. É, mas vacilão em espanhol já tá em sentido maior. É, mas se utiliza bastante pra farra. Vamos sair de vacilão todo. A seguinte palavra é biscoito. Tem problema aqui e lá... E lá também vai ter confusão. Porque biscoito lá, na verdade, não é aquele biscoitinho doce. É um pão. É como um tipo de pão doce. Então se você vai pra uma padaria e fala... Quero um biscoito. Que é a palavra em espanhol. Biscoito. É um pão. Eles vão te dar um pãozinho doce. É, se você quiser comer o biscoito que tem aqui, durinho. Sei lá, uma traquina, uma coisa assim. Lá se chama galleta. E só tem essa, gente. Não tem essa confusão aqui que é biscoito, bolacha, não é. Galleta é que acabou. Não tem bolacha. E a última palavra que a gente não colocou ali é... Janta. Que você vai falar assim... Quero uma janta. A palavra em espanhol seria cena. Quero cenar, né? Quero jantar. Isso seria como ceiar. Isso, uma ceia. Se você fala janta, a pessoa vai entender que é pneu. Porque a palavra janta em espanhol se escreve com dois L's no começo. E se refere ao pneu do carro. Aí o cara vai pedir... Ele quer uma janta e vão terminar levando ele numa borracharia. A seguinte palavra é... Tarado. Cuidado com essa palavra, gente. Tarado em português significa uma pessoa... Pervertida. É, pervertida. Exato. Um cunho sexual. Isso. Porém, tarado em espanhol só significa uma pessoa burra. Uma pessoa... Idiota, estúpida. Idiota. Boba. Se você quer usar a palavra tarado, você traduz ela para o manhoço. Em Peru, você utiliza essa palavra para falar que alguém é tarado. Só que em espanhol, a raiz, a verdadeira é manhoço. Tem manha, tem astúcia, mas virou pervertida. Próxima, estofado. Estofado lá é um prato de comida muito legal. É tipo um estopado. Isso, um estopado de frango. Então, é lá as pessoas vão falar. E aqui em casa, a minha mãe fala que quer comer, quer comer estofado. A pessoa vai achar que vai comer o sofá. Não é. Próximo. Morro, gente. Cuidado para falar. Se você vê um morro muito grande, não vai falar morrão, hein? Porque morrão... Que seria morrão. Morrão, a pessoa pode entender que é morrão, que é um pedaço de bosta, de cocô. Cocão, assim, desse tamanho. Normalmente você fala morrão, aquilo que deixa uma pessoa, que deixa um animal na rua, um cavalo, quando é grande. É um animal, né? Porque uma pessoa não vai deixar morrão na rua. Próxima. Japa. Japa, que é comida japonesa ou também as pessoas japonesas. Lá, japa, é aquele brinde que te dão. Em qualquer coisinha, quando você vai comprar comida, o que for, ah, me dá uma japa aí, te dão naquele brinde. É, aqui não tem, no Brasil, muito costume das pessoas pedirem, mas lá as pessoas costumam pedir um a mais, né? Um plus. Você come sempre, ah, suja pita, senha, por favor. Isso, e dado interessante, quem introduziu aquela palavra e aquela coisa foram os chineses há mais ou menos 100 anos. Quando eles vendiam, eles te davam sempre um brindinho e chamavam de japa. A próxima palavra é xuxa. Gente, a gente sabe que a xuxa é um ícone, né? Ainda mais na América Latina, porém, existe uma palavra em espanhol que é tchucha. Então, muito cuidado não de você pronunciar, porque tchucha faz referência às partes íntimas da mulher. De uma forma... Pejorativa. Isso. Chucha, sorra, também significa, sorra é aquele, quando é animal, é a raposa, seria, mas faz em gíria referência ao órgão sexual feminino. E a última palavra, ah, não, penúltima palavra, vassoura. Tinha falado que a escova lá é aquilo do cabelo. Vassoura, que é aquilo que aqui se utiliza, um instrumento para tirar o lixo, lá se parece com basura. E basura é o lixo, então você lá pega a escova para tirar a basura do lixo. A última palavra é churro. O significado de churro em português e em espanhol é a mesma coisa, porém, em Lima, se utiliza a gíria, né, churro, quando você quer alojar alguém, né? Ah, que churro está esse chico que acabou de passar em la calle? Então, você diz que cara gato que acabou de passar ali na rua, né? Então, se alguém te chamar de churro, ó, cuidado, hein? Ah, e aqui vem o que a França falou, que uma... a gata, assim, gato significa que um cara atrativo e tal. Em feminino aqui se utiliza que gata aquela mulher, porém, lá e em América Latina, em alguns países mais que em outros, chamar de gata ou uma mulher é chamar ela de... Safada, é. Então, muito cuidado também com isso. No próximo vídeo a gente vai ter não somente palavras quanto expressões e gírias, então mandem pra gente para a gente poder responder pra vocês, galera. Então, gente, essas foram algumas das palavras que a gente quis mostrar pra vocês, pra vocês tomarem cuidado da próxima vez que vocês forem viajar, né, os falsos cornatos, que chamam. Então, esse foi o nosso vídeo. Dá like, comenta, compartilha e segue a gente na Lema Carioca, beleza? Tchau, gente! Tchau, gente!